Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar, deu valor ao que eu senti. Cuidado que se faz, se vai aqui, o nosso amor não vai virar, se for chorar. Se for sofrer, vai se lembrar que alguém não é do lado, sei que vou chorar. Se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar, deu valor ao que eu senti. Cuidado que se faz, se vai aqui, o nosso amor não vai ficar assim. Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Se for chorar, se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Eu te perdoo outra vez, esqueço o que me fez. Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Se for chorar, se for chorar, vai se lembrar que eu amo você. Se a estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro ao céu Testemunha do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não fez Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro ao céu Testemunha do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Eu conto pra ninguém Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não fez Sonho de amor Você é pra tomar gachaça Eu boto o meu governo Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Toma e quinze da manhã Tomando meu whisky, pensando em seus Suelho Cedês A esperança de te ver, a esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Tantos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Toma e quinze da manhã Tomando meu whisky, pensando em te A esperança de te ver, a esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer, fazer feliz Comigo aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Comigo aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Comigo aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Passando junto a Itaferros Quando tudo começou Você era a encantada Eu sendo seu primeiro amor Você e minha namorada Suelio Cedês Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim Estar errado Você agir assim Ontem que eu 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 tô se te machuquei Coração tá consternado Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Você era a encantada Eu sendo seu primeiro amor Você e minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim Estar errado Você irá agir assim Onde que eu Perdoa se te machuquei Coração tá constrata de Por favor, não diga adeus Eu te amo de verdade Ando tudo com vocês Há uma chance a gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Há uma força que os separe Há uma porta que de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Há uma estação Onde o trem tem que parar Há uma porta amando Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem ninguém diz pra sonhar É só assim que se pode encontrar o amor Suelho Zedês Trazendo o álbum e super massa Sorte Betis O maior site de aposta do Brasil Há uma porta que de nós vai ter que abrir Não vai Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na porta amando Tô na porta amando Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem ninguém diz pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar o amor Lá Lá Tak Lá 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 O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar? Porque eu sou um motivo pra votar Fui ontem, mas eu já sinto vontade As bocas juntas e o calor Nosso lugarzinho de amor E a reta, reta frio E doido, eu sozinho Minhas mãos tão me enxando pra ligar Minha 15 e 04 pra falar Suelho Cedês Sei quem sabe amor Se a gente fica junto eu tá com medo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei quem sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto do meu coração Por ilatorização tem que respeitar a empresa Chama, Tietchan Chama, Tietchan O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar? Não pertenço um motivo pra votar Não tem mais eu já sinto vontade As bocas juntas e o calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho As minhas mãos tão me enxando pra ligar Minha 15 e 04 pra falar Sei quem sabe amor Se a gente fica junto eu tá com medo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei quem sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto do meu coração Bom, 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 bom Não há disfarce desse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Nenhum simples gesto Não será a sua intenção Suelio Cedês Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo quando amor chegar Seu olhar foi de contra ao meu Seu destino está junto ao meu Meu vício, mania Eu desventei os mistérios do seu coração Meu vício, mania Eu desventei os mistérios do seu coração Chama, acredito Contra de atualizações, parques, atualizações Empurro, dbt, dms, morrer Não há disfarce desse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo quando amor chegar Seu olhar foi de contra ao meu Seu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desventei os mistérios do seu coração Meu vício, mania Eu desventei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra ao meu Seu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desventei os mistérios do seu coração Meu vício, mania Eu desventei os mistérios do seu coração Eu desventei os mistérios do seu coração Meu próprio retrato, assim sua flor Pesa de jantar, agora é só o que eu Seu contato de casal, é só o que eu Suelho CDs Não, só o pé é o meu cachorro Parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais me ver E só, vida não tem graça Só, é se que nada se encaixa Só, vim aqui Porque só, estou no contexto do fim Eu vou te amar por mais suas dúvidas Se você sumir, eu te astirou Volto no tempo, só mais uma vez E volta na série 93 Eu vou te amar por mais suas dúvidas Se você sumir, eu te astirou Volto no tempo, só mais uma vez E volta na série 93 Senhor brasileiro, brasileiro Eu vou te amar por mais suas dúvidas Sistema 420 Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver sem ti E só, a vida não tem graça Só, é se que nada se encaixa Só, vim aqui Porque só, estou no contexto do fim Eu vou te amar por mais suas dúvidas Se você sumir, eu te astirou Volto no tempo, só mais uma vez E volta na série 93 Eu vou te amar por mais suas dúvidas Se você sumir, eu te astirou Volto no tempo, só mais uma vez E volta na série 93 Eu vou te amar por mais suas dúvidas Foi tudo bem Há quanto tempo eu não te vi Resolvi te visitar Com os seus sonhos Será que te assisti? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Sabe o que eu gosto e sonho? É que podemos ser o que quiser Porque ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de todo Tenho som Parei do paraíso das flores Pra ser aberto a todas as ações Tem que descer Deço o moral do centro Oi Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Com os seus sonhos Será que te assisti? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Sabe o que eu gosto e sonho? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Suelho CDs Estamos sós Sem burra Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sou Nem sonho Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar E desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar E desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja E quatro rapariga Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja E quatro rapariga Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja E quatro rapariga Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar E desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar E desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja E quatro rapariga Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja E quatro rapariga Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro rapariga